O time do Garça pode crer, é nós que tá Entramos em campo, somente pra ganhar O time se uniu e mostrou disposição Por isso eu digo, o Garça é campeão em campo O time do Garça pode crer, é nós que tá Entramos em campo, somente pra ganhar O time se uniu e mostrou disposição Por isso eu digo, o Garça é campeão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão O Garça é campeão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão O Garça é campeão Bate na palma da mão 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 O time do Garça pode crer é nós que tá Entramos em campo somente pra ganhar O time suniu e mostrou disposição Por isso eu digo o Garça é campeão então O time do Garça pode crer é nós que tá Entramos em campo somente pra ganhar O time suniu e mostrou disposição Por isso eu digo o Garça é campeão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão O Garça é campeão Bate na palma da mão Bate na palma da mão O Garça é campeão Bate na palma da mão Bate na palma da mão O Garça é campeão então O time do Garça pode crer é nós que tá Entramos em campo somente pra ganhar O time suniu e mostrou disposição Por isso eu digo o Garça é campeão então O time do Garça pode crer é nós que tá Entramos em campo somente pra ganhar O time suniu e mostrou disposição Por isso eu digo o Garça é campeão O Garça é campeão O Garça é campeão Tchau Obrigado.